Olá pessoal, hoje eu vim fazer o vídeo do cumprimento da meta de 100 inscritos, né pessoal? Já consegui, né? Já chegamos ao 100 inscritos, aliás, passou um pouquinho, tô um pouco atrasada, tá bom? Mas eu quero primeiramente agradecer cada um de vocês que se inscreveram, que continuem se inscrevendo, muito obrigado, tá bom? E hoje eu vou fazer, então, vou trocar aqui a minha suculentinha aqui, olha, de vaso, porque ela tá num vaso muito pequeno E esse vaso aqui tá, além de pequeno, ela precisa de uma estrutura, ela precisa, os bracinhos dela precisa de um varão, um ferrinho Enfim, eu vou mostrar pra vocês o novo vaso que eu vou colocar, né? E vou mostrar pra vocês como tá pequeno o vasinho que ela tá agora, tá bom, pessoal? Deixa eu pegar aqui Olha só, olha só, galera, como tá muito pequeno, olha Ó Como vocês veem, cada bracinho, tá vendo? Cada folhinha vai se tornar um novo saquinho, como esses daqui, tá vendo? Cada um deles vira um saquinho desse, ó, esse aqui tudo vai virar Então, cada folha é um saquinho, na ponta vira um saquinho desse aqui Mas pra isso, pessoal, quando a gente compra lá no... Nonde vende a flor, a planta, o que acontece? Sempre tem uma estrutura, segurar, abraçando elas aqui, ó, redondinhas, sabe? Segura aqui, e é isso que eu vou tentar fazer Tá? Olha só como tá explodindo aqui, ó, tá vendo? Aqui tem até agora, ainda tem, ó, também antigo, mas já... Pra vocês verem, eu acho que o araminho bem aqui, olha Tá vendo aqui, ó, faço um araminho, ó Onde ela, os bracinhos dela vão se apoiando, olha E é isso que eu vou tentar fazer aqui no novo vaso, tá bom, pessoal? Então, galera, eu vou deixar aqui por enquanto E vamos ao que interessa, ao vaso maior e melhor Pra essa plantinha linda, tá bom, pessoal? Deixa eu arrumar aqui e já que eu volto Então, pessoal, fiz essa estrutura aqui, tá vendo? De ferro, tá? Aí vou colocar aqui, ó Já tá com terra, né? Como eu mostrei pra vocês Deixa eu enfiar aqui Essa vai ser a primeira estrutura Tá certo? Aí, pessoal, a gente coloca aqui, ó Eu troquei aqueles Agora que eu vou colocar uns Esses pauzinhos aqui que eu tinha colocado antes, mas Eu não tenho Que é melhor assim Tá? Vou ficar aqui, ó Peguei esse araminho aqui Aqueles que vêm nas plantas mesmo, tá bom? Ó Vou segurar aqui Que essa vai ser a primeira estrutura que vai segurar elas, tá? Essa é a primeira Pretendo fazer mais uma, tá, galera? Aí Vou colocar isso daqui Pra ficar bem firme e bem redonda, pessoal Eu não quero que fique meio torta, não Mas sempre fica um pouquinho torto Porque eu não tenho como Aqui, ó Vendo? Vamos soltar Essa aqui também, né? Pra ela não descer Será? Descer Essa estruturinha Fica descendo muito pra baixo Tá bom? Pronto Aqui está a primeira estrutura Agora, pessoal Vou tentar tirar ela do vaso aqui, ó Sem machucá-la Aqui, ó Aqui está ela E aqui, pessoal Tem três pés Três nudinhas aqui Eu poderia até separar Trocar só um ali, né? Mas eu não vou fazer isso, não Eu não vou fazer isso, não Eu tenho medo de separar Tem que chegar a morrer E eu perder Tem que ter que ter cuidado, pessoal Que ela se maranha tordinha aqui, ó A gente ficou com muita pressa Acabou machucando ela Acabou machucando ela Não, essa é a minha intenção Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Pega um ferro duro, viu, pessoal? Aqui que eles colocam Isso que já veio Na planta Solto aqui E aí E aí Pronto Tá, pessoal? Vamos lá Deixa eu ter uma molhadinha Acho que ela vai ser que tá bem grande Vamos lá Vamos lá. O sol está enorme. Olha o tamanho desta raiz. Olha aqui, coisa mais linda. Eu vou colocá-la aqui. Olha só isto aqui, pessoal. Essas eu vou deixar aqui. E agora o trabalho vai ser, pessoal, colocar essas grazinhas aqui. Aqui eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Tá bom? Essa daqui que está meio que caindo, pessoal, vou ter que dar uma... Olha aqui, ó. Essa daqui está bem gigante. Ela vai longe. Eu não quero perder essas folhinhas. Olha só. Assim, tá vendo? Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Então, por enquanto eu vou prender com isso aqui, só para não ficar caindo, porque eu vou começar a quebrar. Eu vou pegar um arame em sério. Olha lá. Já volto, pessoal. Então, pessoal, já deu início, tá? Já dá mais um para vocês ver como vai ficar. Tá aqui. E já que eu vou voltar com ela pronta, pessoal. Porque vou ter que buscar ali uma substrato de coco. Porque essa aqui é com coco, aqueles farelinhos de coco. Não é só terra de suculentas, não. Tá bom, pessoal? Então, já que eu volto com ela toda recuperada na casinha nova, tá, pessoal? Então, pessoal, olha aqui. Voltei para mostrar para vocês como ficou o vaso que eu estava montando, né? Olha só. Olha o espaço que ela tem agora para crescer, tá vendo? Olha só. Fiz duas estruturas, tá? Acho que aqui dá para vocês verem, olha. Tem uma aqui em cima, tá vendo? E tem a outra aqui embaixo, tá? Onde ela vai apoiar bonitinho aqui. Então, pessoal, casinha nova, vaso maior, muito mais espaço, tá bom? E quero agradecer, obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez para vocês que se inscreveram, que me ajudaram a chegar ao meta de 100 inscritos. Estou muito feliz, muito satisfeita, tá bom? E assim ficou, pessoal. Olha que graça. Nossa. Essa planta vai encher tanto, mas tanto que vai explodir, pessoal. Olha que fofura. Tá bom? Vocês vão ver que coisa mais linda que isso aqui vai virar. Mais linda do que já é, né? Tá? Chega mais pertinho. Olha o espaço. Tá vendo? Que baita espaço. Tá, pessoal? E assim ficou, tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo.